Pessoal, bom dia! Estamos chegando ao final das aulas da Isadora e vamos de baliza aí, ó. Já esqueceu da setinha, três pontos. Então, galera, vem para fazer o posicionamento do carro e já vem com a seta ligada, tá? Não pode esquecer. Se deixar para ligar aqui na frente já vai levar três pontinhos, tá? Ali ela já pegou o primeiro ponto de referência, que é a maçaneta da porta de trás interna do HB20 aqui no corte do carrinho. Escondeu o carrinho de trás lá no retrovisor central, para o carro, inverte o volante ali, ó, todo para a esquerda. E agora ela vem na visão do retrovisor da direita, tá? Vem olhando o retrovisor da direita. Fez o toquezinho no meio-fio. Aqui no nosso estado pode tocar, tá? No meio-fio. Estados aí que só de tocar ou subir em cima da faixa já reprova, tá? Aqui tem uma faixa amarela também do lado do meio-fio e a gente tem que ficar em cima dela, tá? Então, aqui a gente pode ficar próximo ao meio-fio, pode fazer o toquezinho no meio-fio, tá? Só não pode subir na guia. Subir no meio-fio daí é falta eliminatória, tá? Isso. Alinhou o pneu ali, ó. Alinhar o pneu e puxar feio de mão e aguardar a ordem do examinador para tirar o carro, tá? Então, ali ela já vai fazer a rézinha para fazer a saída. Então, ali, pessoal, Isadora, o que ela fez? Vem ela deixar o pneu alinhado, ela está tentando com o pneu para o lado errado, tá? E já deu uma apagada no carro por causa disso, ó. Está perdida no volante, ó. Fez o volante para o lado errado de novo, ó. Ali ela está arriscada subir na guia. Vem ela reta, vem ela reta, reta. Então, aqui, ó, já é falta eliminatória, tá? Forçou a guia. Então, vou deixar um exemplo aí de falta eliminatória, tá? Mas, Isadora, por que aconteceu isso? Você fez duas vezes o mesmo erro e não percebeu. O pneu está para o lado errado. Se o pneu está para o lado esquerdo, você está vindo de ré com o pneu para a esquerda. O carro não vem, ó. O carro vai travar no meio fio, por isso que ele apagou duas vezes. O pneu aí, ou ele tem que estar reto, né? Ou para o lado direito, que é o que você fez agora. Aí, se fosse lá, já teria eliminado, tá? Porque apagou duas vezes, tá? E aí, essa segunda vez ainda ele forçou, quase subiu. Daí já era, tá? Pode ligar e continuar. Não, dá partida do carro. Como que eu faço para saber se o pneu está certo agora? Eu estou na dúvida, o carro está muito perto do meio fio, vai seguir desenhando para você e para os demais, tá? Deixa esse carro andar um pouquinho, que você vai saber como que ele está. Tanto para frente quanto para trás. Tem espaço para trás mais, né? Então, deixa aí para trás. É isso. Se o carro andar um pouquinho, você vai saber se ele está reto ou não. Ó, o pneu está reto. Entendeu? Às vezes é mais simples do que a gente imagina, mas daí a gente fica virando o volante para lá, para cá e tudo perdido, né? É beleza. Agora faz a reta, o meio para-choque lá. Aí, parou. Era só isso que eu tinha que ter feito. Rezinha com o pneu reto. Como o carro está muito colado no meio fio, por isso que está fazendo isso aí no volante agora. Dá um toquinho para frente. Dá um toquinho para frente, que você vai acabar de virar esse pneu aí. Vira. Aí, ó. Às vezes está muito colado na guia, daí fica ruim de virar, tá? Então, pessoal, entendeu? Ali o carro estava muito perto da guia. Era fazer ré com o pneu reto. Só que daí a gente se perde, né? Acontece com qualquer um isso aí, tá? Principalmente no exame. Aqui é aula ainda. Chegando no final, né? Fizemos uma baliza aí. Tinha tudo para dar certo, mas... Deu errado, né? Isso acontece também no exame, tá? E ali ela saiu sem seta. Então, só de seta aqui ela já reprovaria, tá, galera? Então, vamos ficar um exemplo aí de baliza que não deu bom, tá? A baliza deu ruim aqui nessa baliza. E a gente só mostra a baliza perfeita, perfeita, perfeita e as erradas, né? Tem que mostrar as erradas também. Aprender com os erros, tá? Agora ela vai devolver o carro aqui atrás. A visão dela no retrovisor da esquerda, ó. Olha para o cone. Se o carro estiver vindo para o cone, você vira para o lado contrário. O carro está indo para o carrinho, volante para a esquerda, tá? Rezinha, beleza aqui, ó. Só faltou seta na entrada, seta na saída e lá dentro da vaga que não deu bom. Beleza, galera? Fica aí para vocês essa baliza aí que não deu bom. Agora, galera, iniciando outra baliza. Pedi para ela fazer outra, ó. Já foi sem seta. Lembrou ali no meio. Ali no meio você pode levar um desconto ainda, tá? Então, lembrou no meio e ligou. Digamos que levou, né? Um desconto aí e não perdeu a seta. Então, vamos ver essa baliza agora da Isadora. Fez uma ali que deu ruim. E agora vamos fazer uma aqui e tentar fazer certinho. Vamos ver. Ela está vindo, na hora de esconder o carrinho lá, né? Se esconder demais, galera, o carro vai pegar no meio fio cedo, tá? Ali ela veio a mais. Ela já tinha vindo, já tinha parado e andou um pouco a mais. Então, quer dizer, esse carro vai pegar no meio fio ali mais cedo, ó. O esconder e parar, ele entra direto. O esconder e passar um pouco, ele dá meio fio, tá? Ó, vai fazer o toque. Vai ter que fazer duas manobras ali. Uma para frente e uma para trás. Ela vai puxar o carro para frente, até onde der. Parou, inverteu tudo, o volante para a esquerda e vem de ré de novo. Né? O HB20, galera, ele tem, a maioria, você vai engatar ré, ele não entra, tá? Então, você tem que, às vezes, engatar, engatar de novo, tá? E até engatar ré. Ou, tipo, força a ré para trás e solta para a embreagem que ela entra também, tá? E ali ela tem que fazer mais uma vez. Se ela tivesse vindo na primeira manobra com o carro, com o volante para a esquerda, ele teria encaixado. Que nem ali a ré escapou, ó. O HB20 contém muito disso, tá? Só que você tem que perceber, tá? Se você não perceber, o carro fica ali. Parece que tem um gato enroscado. Aí, ó. Deu certinho. Só alinhar o pneu. Certo, Isadora, para tirar. O tempo da baliza aqui, a hora que ela finalizar, ela vai falar, tá? Que eu estou gravando e estou vendo aqui no tempo da filmagem. Não vai dar nem três minutos essa baliza dela, mas vamos esperar ela fazer a finalização lá. Vamos ver também se ela vai ligar a seta na saída, né? Aí, ligou. Aí, beleza. Agora, aqui nessa hora, galera, o volante para a esquerda. E a seta tem que ir armada até finalizar lá, até passar a faixa de finalização, tá? Isadora ligou, mas fez a finalização sem manter a seta ligada. Então, galera, três pontos. Se o examinador cobrar a risca aí, é três pontos, tá? Liguei até metade, do meio para o final, a seta desarmou, não liguei, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a seta aí, beleza? A rézinha, beleza. Veio, desviou do cone. Ok. Aí, aqui atrás, ela vai parar o carro. Aí, puxa a frente de mão, desliga o carro. Esqueceu alguma coisa aí ou não? Finalizou sem seta. A hora que iniciou aqui, lembrou no meio, tá? Essa é de início, pode ser que ele considere. Agora, do final, né? Do meio para o final, para passar a faixa de finalização, ela desarmou e não armou de novo. Ele leva três pontinhos para a rua. Beleza? Valeu.